Agora, senhoras e senhores, uma das paixões da minha vida, Mônica Iosi, venha pra cá! Eu tô coberto de razão porque ela é linda, elegante, inteligente, rápida, olha, ela é um chicote de espanhol, assim, além do charme, indiscutível. Eu tô com saudade de você. Não mais do que eu de você. Então dá um beijo. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu vi essa menina, a primeira vez que eu vi, ela tava fazendo ainda, acho que era o CQC em Brasília. Exato. Com uma maravilhosa cara de cinismo total, perguntando aos deputados o que que eles achavam de ter sido aprovada a inclusão da cachaça na sexta base. Você até mostrou aqui no programa o vídeo, só que aquilo era uma coisa que a gente inventou, que a gente teve uma ideia. Eu sei, eu sei. Que era, gente, pelo amor de Deus, tá? Não tem cachaça na cesta básica do brasileiro, isso foi uma ideia, pelo menos por enquanto não. Isso foi uma ideia nossa, porque eles saem assinando, assim, porque você tem que ter uma série de assinaturas pra ter uma reunião, pra começar uma comissão. E aí a gente falou, vamos fazer uma coisa bem absurda? Aí a gente falou, olha, nós temos aqui um projeto do deputado falando de tal, inventamos um nome, acho que a gente colocou até o nome do Neymato Grosso, coitado. E aí, o projeto pra colocar a cachaça na cesta básica do brasileiro. A gente conseguiu, sei lá, 50 assinaturas. Aí a gente ia atrás deles depois, falando, deputado, você viu que o senhor assinou? Aí todos, imagina, não, tá errado. Aí teve um que falou, por que não? Quem é que não gosta de tomar uma cachaçinha depois de chegar em casa? Eu vi, eu vi que tem uns que defendiam a ideia. Defendiam a ideia. É muito bom, porque é saudável, tem as... Exato. Teve um ainda que falou assim, presidente Lula vai apoiar. Errado. O olhinho dela, o olhinho dela, massacra, sabe? Ela tem uma coisa no olhar, uma coisa do humor. E outra coisa da atriz que ela é. É tudo, você é tudo. Você só não pode... Obrigada. É ficar parada há tanto tempo. Pois é. O que você vai fazer? Novela. O pessoal começa a escrever assim, o que aconteceu? Você foi demitida, é a crise? Falei, não, gente, tá tudo certo. É porque agora, eu tava no video show. Aliás, eu queria mandar um beijo pra todo mundo do video show. Eu amo muito vocês, tolero o Otaviano, mas a maioria da equipe eu realmente gosto. E eu saí do video show pra conseguir trabalhar como atriz, porque ela era diário, ao vivo, então não dava. E aí eu fiz um filme e fiz uma série que estreia ano que vem aqui na Globo, chamada Vaz de Retro. Texto da maravilhosa Fernanda Yang e Alexandre Machado, direção... Você já fez o seriado? Já fizemos. Você ainda ia fazer? Não, a gente acabou faz 15 dias. E direção do Mara, Mãe e Dança Filho. E estreia em abril do ano que vem. Então a gente já deixou prontinho, por isso que eu tava lá fazendo isso, tava ocupadinha. Tava o quê? Ocupadinha. Tava ocupadinha. Mas parece que você quer muito fazer uma novela, além de tudo isso, é verdade? Olha, Ju, no momento que a gente tá, o que me oferecerem, eu tô aceitando. Menos posar nua. Posar nua, além de não dar mais dinheiro, realmente, não, né? Preciso fazer um crossfit. Mas, não, eu acho que eu tô bem focada agora na carreira de atriz. Porque fazer tudo ao mesmo tempo, quando você deixou os programas de humor pra fazer a entrevista, não teve mais ou menos esse peso? Não, tá ótimo. Quando você deixou de fazer o programa de humor, pra fazer o programa de entrevistas, você não teve que fazer uma opção ali, num determinado momento? Não, sabe por quê? Porque o meu programa de entrevistas também é recheado de humor. Também. Mas você teve que abandonar os personagens. Graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque os personagens têm a mesma idade e eu não, eu envelheço. Então você imagina a Norminha. Ah, a Norminha velha, que maravilhosa. Nossa, te chamei de velha. É, é. Norminha com 78 anos. Capitão gay com 78 anos. Coitadinho, viado velho. O viado, a bicha velha. Ia ser maravilhoso. Então, não pode, personagem. Estão hibernando. Não é que eles morreram. Estão hibernando. Mas eu não dá pra fazer mais. Faço show, faço solos. Shows de uma hora e vinte. Fiquei, eu tava comentando até com o Fabinho outro dia. Oi, Fabinho. Fiquei seis meses no Tom Brasil, no Metropólios, que são 4.500 lugares. Lotava, lotava? Fiquei um mês inteiro lotado. E o Ricardo Maralho vai dizer, hoje tá mal. Por quê? Que só botei 50 cadeiras extras. Além dos 4.500. Então, eu não tenho, não sinto falta disso, porque no meu programa, eu faço humor também. É como você, você, o que fizer. Ficou com ele. Não faça isso, que é feio. Não, é porque, mas quando a gente fala, não é tão feio. Porque eu acho que a última peça que eu fiz foi no Sátira, os grupos de teatro aqui de São Paulo. E o teatro é pequenininho, era super experimental. Aí eu lembro que no último dia tinha, sei lá, 15 pessoas. Mas é teatro experimental, valeu. Sendo que assim, cinco era da minha família. E os outros foi o ingresso que a gente distribuiu. É puxado. Mas é experimental, tem que fazer. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Agora, deixa eu te falar. Esse vestido que você tá, é maravilhoso. Você gostou? É emprestado. Não faz mal, rouba. Porque eu tenho uma coisa que eu falo, que é assim, às vezes, obrigada, gente. Deixa eu fazer uma coisa que eu fazia no video show, que o pessoal tem saudade. O quê? Que era mostrar o look do dia. É assim, ó. Chegava, tava lá na bancada. É que assim, nossa bancada não era chique, né? A nossa bancada era uma bancada reaproveitada do Jornal Nacional de 1987. Então, a nossa bancada ainda tinha um certo cheiro do Cid Moreira, assim. Aí eu chegava todo dia, falava, gente, olha, o look do dia, vou fazer pra você. Look do dia, hoje eu tô aqui com um sapato preto caríssimo, não sei qual é a marca. Esse vestido emprestado de uma assessoria, porque ele jamais teria dinheiro pra comprar. E é isso. Fazer é isso, uma bobagem. Por quê, Jô? O Jô, além de ser um dos homens mais sexys do Brasil, ele é um dos mais bem vestidos. Ele é, ele é. Ele é. Ele é discutido. Ele é discutido. Eu sinto uma falta quando você começava o monólogo no começo do programa ali na frente, aí os meninos... Oi, gente! Bira, tá acordado? Não tava, mas agora... Não tá agora, quando? Porque aí você ali na frente dava aquele... Ah, dançadinha. Ah, então você faz o final. Como é que é? Olha só. E o... Televisão, você tem visto muita televisão? Tenho. Vou contar. Então conta. Tá. É que assim, a última vez que eu vim aqui... Ele achou que eu era completamente maluco. Achei? A última vez que eu vim aqui, não tenho ideia do que a gente tava conversando. Aí eu falei assim, acho que de casamento. Aí eu falei assim, pô, Jô, você seria um bom padrinho de casamento. Aí você falou, por quê? Falei, porque você daria um presente bom. Aí, ah, o que seria um presente bom? Falei, não sei. Uma Smart TV gigantesca. Aí você, o que faz a Smart TV? Eu falei, eu não sei o que a Smart TV faz, mas é caríssima. Ok, passou. Aí chego na minha casa, eu tava morando no Rio na época, por causa do video show. Chego na minha casa, tem um rapaz na porta do meu prédio. De noitíssima. De noitíssima, 11 horas da noite, num domingo. Um rapaz com um presente desse tamanho. Aí eu falei, gente, como tem fã louco, né? A pessoa descobriu onde eu moro. Me trouxe uma televisão gigante, cheguei meio com medo. Falei, bom, mas é grande, vamos ser gentil. Aí falei assim pra ele. Falei, ah, obrigada. Ele falou, não, mas não é meu não, o Jô que te mandou. Mas ela... Obrigada, Raestro. Obrigada, Raestro. Gente, ela pediu. Não, 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 não. Não me coloque aqui como maluca, porque vai assim. Eu comentei. Comentou. Ele me deu a televisão, meu Deus, o Jô me deu uma televisão. Comentário seu? Sim. É uma ordem. Osmar, para com essa bobagem. Vamos... Bira. Não, eu só comentei, eu não pedi. Mas aí, eu não tinha o telefone dele. Falei, gente, como é que eu vou responder pra ele? Aí eu quase respondi numa rede social. E ele não tem, era fake. Imagina eu respondendo pra pessoa brigada pra televisão. Aí ele me ligou no dia seguinte, eu falei, Jô, você é maluco, mas não precisava me dar agora, eu nem casei ainda. Você lembra o que você respondeu, você não vai lembrar? Não lembro. Ele respondeu assim pra mim, não, é que eu não acredito que você vai se casar, não. André, tudo bem, eu também não. Mas porque as pessoas que me casariam já são casadas, então... Não, você não imagina. Você casa na hora que quiser. Ó, Wagner Moura, casado. Hugh Jackman, casado. Cauã, Raimonta, parece que tá se casando por aí também. Cauã. Acho que sim, não tenho certeza. Ele não falou isso aqui pra mim. Não falou? Não. Mentira, Cauã, me liga. Tá solteiro, não tá? Eu acho que tá. Não sei, acho que tá. Não, você. Eu? É. Eu tô solteiro. Tá solteiro, continua? Continua, mas o meu prazo de validade tá vencido. Eu tô solteira, eu queria fazer um pedido aqui. Por favor. É... Não pode falar o nome de aplicativo aqui, né? Pode. Pode? Queria falar, então, pessoal, que eu tô solteira. Faz um tempo já, dei uma boa emagrecida. E... É... Dá uma olhadinha no Tinder, no Happiness. Moiose. Vamos dar match lá. Se tiver acima de 1,80m... Tá vendo? Já tô fora, mesmo que o prazo... Mesmo que o prazo de validade não tivesse vencido, vai emagrecer, dá. Crescer... Não, mas peraí, a gente vai mudando de assunto. É... Aí, enfim, me deu a televisão, rolou o telefonema, tudo bem. E eu não instalei a televisão durante um ano, que o apartamento que eu morava era alugado, uma biboca, nem cabia. Aí, eu voltei pra São Paulo e instalei a televisão. Falei, gente, o Jô não viu a televisão instalada. Aí, eu fiz um vídeo ontem, que eu tava te assistindo, como sempre. Fiz um vídeo pra você ver o tamanho da televisão. Dá pra botar, gente? Ville, adora... Ô, Ville, fala aqui com a gente. Gente, filmei aqui pra vocês verem o tamanho da televisão que o Jô me deu, ó. É muito grandona. Nem cabia direito aqui na estante de casa. Tô vendo ele aqui, a Anitta Maravilhosa. E, ó, não sei se dá pra vocês terem noção, quer ver? Tem a casa lá, tal, só que vocês terem uma noção do tamanho. Olha o tamanho dessa televisão. É muito gigantesca. Olha o tamanho... Ai, meu Deus, suja. Olha que gigantesca. Só queria mostrar o tamanho. Tá bom, Ville, chega. Não, espera, deixa o final. Obrigada, Jô. Beijo, beijo pra você, amado. Maravilhoso. Tive ciúme dele com a Anitta. E tem... Não é? Maravilhosa. É maravilhosa. Maravilhosa. E ainda teve um momento ali que eu só... Acho que foi o filho do Guelos que foi levar. Foi, foi. Fez questão de ir de noite e tudo. E ele filmou você recebendo. Filmou? Filmou. Me mandou você assim. Nossa, mas ele é maluco. Ele é maluco. E ainda falei no vídeo que não apareceu, que acho que o som ficou baixo. Eu falei assim, caríssima. Obrigada, Jô. Tá ajudando muito. Olha só. Eu quero que os teus projetos sempre deem muito certo. Isso é normal. Achei. Mas que você nunca perca essa espontaneidade que você tem em tudo que você faz. Senso de humor, espontaneidade e verdade. Você é uma pessoa tão verdadeira, sabe? E é difícil ser tão verdadeira com esse nível de humor e espontaneidade que você tem. Você não deixa de falar nada. Não deixa de fazer nada. Continue assim. E linda. Continue linda como sempre. Obrigada. Me dá um beijo aqui. A gente acabou? Acabou. Deixa eu só dar um recado? A vontade. Falar duas coisas muito rápidas, que eu também fiz um... Não precisa ser rápido. Gente, eu vou ler aqui Guerra e Paz pra vocês. Eu fiz um filme chamado Comédia Divina, estreia no primeiro semestre do ano que vem. Direção de Tony Venturi. O Zé Cabaleiro regravou a música só pra gente no filme. Incrível. E eu queria falar uma coisa que eu sei que é a tua última temporada aqui. Te liguei quando você fez o primeiro monólogo falando que era o... Eu acho uma temporada emocionada. E eu queria dizer que é sempre uma honra estar aqui. Você é referência pra gente que trabalha na televisão. Eu cresci vendo você. Muitas das referências que eu tive de cultura foi assistindo você com os convidados excelentes. De vez em quando eu vi uma pessoa como eu, mas geralmente são pessoas excelentes. E você ensinou muito pra gente, Jô. Você é um patrimônio nosso e obrigada. Obrigada por tudo. Não é, gente? Obrigado. Agora senta aqui. Nós vamos aproveitar o terceiro bloco. Eu vou assistir juntinho com ela o trailer do filme. Ah, né, pessoal? William, dá primeiro a vinheta, depois o filme. Vai. Tá bom. Estamos aqui no último bloco dessa entrevista brilhante com essa moça. Porque realmente eu tenho um carinho muito especial, uma pessoa que eu amei. Desde a primeira vez que eu vi, eu falei, isso é talento. A gente nota, sabe? Qualquer coisa que faça você que tem alguma experiência, você nota. Opa! Então, eu vou mostrar o trailer do filme que ela estava falando. Porque ela é uma atriz, que ela é uma atriz de comédia, é uma atriz dramática. Ela faz o que ela quiser com o talento que ela tem. Vamos ver esse trailer, por favor. Eu gostaria de dar uma palavrinha com Deus. Você tem hora marcada? Querida, eu sou o diabo. Bela vista. Qual o motivo da visita? Os homens. Ferre, aconteceu alguma coisa? É só o início de uma nova era. Chegou a tão esperada hora. Um furo exclusivo de nossa repórter Raquel Bracken. É isso mesmo. O príncipe das trevas fundou a sua própria igreja na Terra. Tá me procurando? Sim, senhor. Me chama de você. Eu apresento a vocês agora o Satan Night Show. Ela usou a gente, usou o meu corpinho pra virar repórter, usou a sua apaixonite aí pra virar diretora. O que você tá pensando em fazer? A gente quer ela de volta, a Raquel. O que vai os ventos de trás? Os ventos da expansão imobiliária. Ah. Se incomoda? Como é que estão as coisas? Esquentando. Os homens precisam sentir medo. Vocês estão falando de queimar pessoas ao vivo na TV. Deus deu o pão? O senhor dará o circo. Preciso falar com você que o diabo enlouqueceu. O que? O diabo enlouqueceu. Muito bom, Tio Diário! O que? A matéria pega fundo quando rolam festivais. Boa noite. Beijo do gordo. Agora, senhoras e senhores Uma das paixões da minha vida Mônica Iosi Venha pra cá Eu tô coberto de razão porque Ela é linda Elegante Inteligente Rápida Olha, ela é Um chicote Chicote de espanhol Sim Além do charme Indiscutível Eu tô com saudade de você Não mais do que eu de você Eu quero, eu quero Eu vi essa menina A primeira vez que eu vi Ela tava fazendo ainda Acho que era o CQC O CQC em Brasília Exato Com uma maravilhosa cara De cinismo total Perguntando aos deputados O que que eles achavam De ter sido aprovada a inclusão Da cachaça Na sexta base Você até mostrou aqui no programa o vídeo Só que aquilo era uma coisa que a gente inventou Que a gente teve uma ideia Eu sei, eu sei Que era, gente, pelo amor de Deus, tá? Não tem cachaça na cesta básica do brasileiro Isso foi uma ideia Pelo menos por enquanto não Isso foi uma ideia nossa Porque eles saem assinando assim Porque você tem que ter uma série de assinaturas Para ter uma reunião Para começar uma comissão E aí a gente falou Vamos fazer uma coisa bem absurda Aí a gente falou Olha, nós temos aqui um projeto Do deputado falando de tal Inventamos um nome Acho que a gente colocou até o nome do Neymato Grosso Coitado E aí É, o projeto para colocar a cachaça Na cesta básica do brasileiro A gente conseguiu, sei lá 50 assinaturas Aí a gente ia atrás deles depois Falando Deputado, você viu que o senhor assinou? Aí todas Imagina, não Tá errado Aí teve um que falou Por que não? Quem é que não gosta de tomar uma cachaçinha Depois de chegar em casa? Eu vi Tem uns que defendiam a ideia Defendiam a ideia É muito bom Porque é saudável Exato Teve um ainda que falou assim Presidente Lula vai apoiar É raro O olhinho dela Massacra Sabe, ela tem uma coisa no olhar Uma coisa do humor E outra coisa da atriz que ela é É tudo Você é tudo Você só não pode É ficar parada há tanto tempo Pois é O que você vai fazer? Novela O pessoal começa a escrever assim O que aconteceu? Você foi demitida É a crise? Falei, não, gente Tá tudo certo É porque agora Eu tava no video show Aliás, eu queria mandar um beijo Pra todo mundo do video show Eu amo muito vocês Tolero o Otaviano Mas a maioria da equipe Eu realmente gosto E eu saí do video show Pra conseguir trabalhar como atriz Porque ela era diário Ao vivo Então não dava E aí eu fiz um filme E fiz uma série Que estreia ano que vem Aqui na Globo Chamada Vaz de Retro Texto da maravilhosa Fernanda Yang Alexandre Machado Direção Você já fez o seriado? Já fizemos Pensei que você ainda ia fazer Não, a gente acabou faz 15 dias E direção do Mara Mãe Dança Filho E estreia em abril do ano que vem Então a gente já deixou prontinho Por isso que eu tava lá fazendo isso Tava ocupadinha Tava o quê? Ocupadinha Tava ocupadinha Mas parece que você quer muito Fazer uma novela Além de tudo isso É verdade? Olha, Ju No momento que a gente tá O que me oferecerem Eu tô aceitando Menos posar nu Posar nu Além de não dar mais dinheiro Realmente não, né? Preciso fazer um crossfit Mas É... Não, eu acho que eu tô bem focada agora Na carreira de atriz Ótimo Porque fazer tudo ao mesmo tempo Quando você Deixou os programas de humor Pra fazer a entrevista Não teve mais ou menos esse peso? Não Tá ótimo Quando você deixou de fazer O programa de humor Pra fazer o programa de entrevistas Você não teve que fazer uma opção Ali Num determinado momento? Não, sabe por quê? Porque o meu programa de entrevistas Também é recheado de humor Também Mas você teve que abandonar os personagens Graças a Deus Por quê? Graças a Deus Porque os personagens Têm a mesma idade E eu não Eu envelheço Então você imagina a Norminha Ah, a Norminha velha Que maravilhosa Nossa, te chamei de velha É, é Norminha com 78 anos Capitão gay com 78 anos Coitadinho Viado velho O viado A bicha velha Ia ser maravilhoso Então não pode O personagem Estão hibernando Não é que eles morreram Estão hibernando Mas eu não Não dá pra fazer mais Faço show Faço solos Shows de uma hora e vinte Fiquei Eu tava comentando Até com o Fabinho Outro dia Oi, Fabinho Eu fiquei Seis meses No Tom Brasil No No Metro